Fala pessoal, tudo bom? Bom, hoje a gente vai dar uma analisada, uma olhada mais, vamos dizer assim, mais profunda, né? Vamos conhecer melhor esse sistema aqui que é o Open Jingooks, na verdade, nesse console, né? Que é o Anbernic RG280V, eu tenho muito carinho para esse console, peguei ele na caixa, a caixa dele está ali, comprei com o meu amigo querido, amigo Rony Loco, foi no dia que, inclusive, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, tocamos uma ideia, enfim, foi um dia muito bacana, conheceu minha filha, enfim, foi um dia que eu guardo com muito carinho, então já dá para entender, eu não me desfaço desse console e na época ele me vendeu num preço bem interessante, confesso que eu não gostava muito dele por ele ser pequeno, quando eu vi assim, no próprio review do Rony, de outros canais, quando ele chegou, ele chegou com muito sucesso, porque ele traz o mesmo sistema do Polkid, que é 90, né? E o mesmo sistema desse camarada aqui, que na época reinava absolutamente, né? Na época, isso foi no passado, nem tem tanto tempo assim, o RG350 ainda é um portátil muito poderoso, muito parrudo, roda Play 1, que é uma maravilha, tem uma tela linda, enfim, a gente vai ver ele mais para frente, primeiro vamos analisar esse aqui, então o sistema é o mesmo, é o meu querido e amado Open Dingux, então como não poderia deixar de ser, eu já fiz a atualização de firmware, vou desligar ele aqui para vocês poderem ver, tanto quando desliga, quanto liga, quando liga não tem mais o logo da Amberic, agora eu vou ligar ele aqui, aquele logo tradicional, que é um A e um R grande, agora ele liga meio estilo PC, né? Dá um boot ali, aparece a tela do Open Dingux e já fiz vídeo mostrando como que altera essa firmware, com os links, com tudo, vou deixar no card, vou deixar na descrição, porque agora eu pretendo fazer vídeos mais aprofundados, assim como foi com o Paul Kidd, de antemão já afirmo que eu não vou abrir ele, pelo menos não pretendo abrir, pelo menos no primeiro momento, quem sabe eu tire essa tampinha, para a gente poder ter um... conhecer, né? Mas eu não sei se eu vou fazer isso, fiz no Paul Kidd, mas porque eu achei mais simples de abrir, tanto esse aqui, quanto o RG350 tem um acabamento muito mais robusto, muito mais complexo até eu diria, os parafusos são uma espécie de um rebite, aqueles parafusos específicos que você tem que abrir com chavinha e tal, tá? Então, ele é muito bonito, é um portátil muito bonito, tá? Ele tem, pelo que eu vi, ele tem um acabamento, realmente, isso aqui é uma espécie de um alumínio, metal, alguma coisa assim, não é um... não sei se é um laço escovado, não é um decalque, um... enfim, um adesivo, como eu imaginava, o plástico é de muito boa qualidade, o som é absurdamente alto, é um Bernic, né, pessoal? É difícil, não que o Paul Kidd, vou tapar até os ouvidos aqui do Paul Kidd aqui para ele não ouvir, mas é um Bernic é diferenciado assim, não tem como não dizer isso, os caras fazem um portátil com muito detalhe, a riqueza de detalhes dele é absurda, tá? Então, eu sou apaixonado por esse console, o único porém dele, tanto dele, quanto do próprio Paul Kidd e de alguns outros que eu tenho aqui, é a questão da tela, o papai aqui está ficando velho, titio, já estou indo para 38 aí, já de 38 primaveras, então, a tela dele é uma telinha bem pequenininha, mas assim, para quem é um pouco mais jovem, ou que não tem tanto problema de visão, graças a Deus eu não tenho problema de visão ainda, né, eu acho que a minha vez está ficando um pouco cansada, tem hora que dá uma... eu tenho que fazer uma certa força para poder ver algumas coisas nele, a tela dele é de 2,8 polegadas, tá? O sistema é o mesmo, como eu falei, mesmo do Umbernic 350 não muda absolutamente nada, você vai ter uma ou outra adaptação, porque como o console é maior, né, vou até deixar ele aqui do lado para ilustrar rapidamente, como o console aqui é maior, algumas questões de botões, esse aqui, por exemplo, tem analógico, né, aqui o direcional, aqui o analógico, aqui o DPEG, alguma coisa ou outra muda, mas na verdade o sistema dele, é o mesmo sistema do RG300, mesmoíssima coisa, eles pegaram a firmware, o sistema daqui, botaram aqui, compactaram ele, deixaram ele desse tamanico aqui, ele é bem portátilzinho, deixa eu ver se eu costumo ilustrar para vocês, né, deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa que eu possa ilustrar, é engraçado, não tem nada próximo a mim agora aqui, vou pegar a capa aqui do meu J7, mais ou menos para vocês terem uma ideia, está bem surradinha, já estou para jogar fora, só para me lembrar de comprar, que eu deixei aqui separado, ó, por exemplo, a capa do meu J7, ele é metade de um telefone celular, basicamente, ele é metade de um telefone celular, ó, aqui o J7, para vocês terem uma ideia, mais ou menos aí, eu botei essa alcinha aqui em todos os meus consoles, eu tento botar isso, não consegui fazer no Polkid, porque não tem a adaptação, mas esse aqui ele tem aqui uma entradinha, você consegue colocar uma cordinha para não cair da mão, então o jogo sempre é assim, tem muito cuidado, né, vocês já sabem disso, que os meus portáteis são meus fios, meus xodó, então ele é metade de um telefone celular, bem compacto, ele é um pouco parrudinho, né, gordinho aqui, ele tem um hardware muito poderoso, se eu lembrar eu deixo na descrição, não me lembro agora, mas eu acho que é quad-cord, ou alcora, alguma coisinha, um hardware bem poderoso, ele roda Play 1 maravilhosamente bem, tá, então, isso já foi falado nos outros vídeos, então eu não vou me ater muito aqui à parte técnica dele, até porque se você chegou nesse vídeo, você já sabe o poder de fogo que ele tem, é muito bonito, sou apaixonado por ele, não troco, não vendo, não empreste, tenho um ciúme dele danado, a minha filha gosta muito de jogar um jogo da, aquele jogo da abelinha, que ela vai pulando, ainda bem que no Polkid tem também, que aí, como a construção é de plástico, aqui é uma espécie de fibra, né, um acrílico, sei lá o que é isso, diferentemente daqui, que eu acho que é vidro, pelo menos me parece que é vidro aqui, não é plástico, nem fibra, nem acrílico. Então eu vou começar fazendo alguns testes, hoje a gente vai conhecer, vamos começar de maneira diferente, né, hoje a gente vai conhecer os jogos nativos, jogos no formato OPK, que já vem nele, já vem embarcado no console. Como eu falei, muda muito pouco do Polkid, eu acho que ele trouxe alguns jogos mais, eu não lembro se o Polkid tem todos esses daqui, de verdade eu não lembro, mas a gente vai dar uma analisada aqui, um por um, pelo menos vamos entrar aqui. Primeiro vamos conhecer, né, vamos dar uma analisada aqui, depois a gente vai jogar um por um, pelo menos pouquinha coisa ali, só para a gente conhecer, para ter uma ideia do que vem em cada um. Então eu vou passar aqui rapidamente, como eu falei para vocês, ele está com a firmware modificada, então algumas coisas podem ser diferentes aí do seu menu, se você está usando a firmware original, tá, eu atualizei. O que melhorou em relação a isso? Vocês podem ver no vídeo lá da atualização da firmware, mas em suma, melhorou os emuladores, trouxeram algumas evoluções, algumas atualizações nos emuladores, e para mim, dentre outras coisas, primeiro que você consegue rodar o RetroArc, eu tirei daqui agora, porque eu estava fazendo alguns testes, eu vou regravar essa firmware, porque alguns emuladores não estão rodando, como o próprio emulador de Arcade ou FBA, não está rodando. Já como vocês podem ver, ele deu alguns bugzinhos, mas isso é normal, eu estava fazendo alguns testes, escurrindo algumas coisas, botando outras, acabei fazendo algumas besteiras aqui, vou regravar a firmware. Melhorias cruciais na minha opinião, ele roda o RetroArc, só isso aí já é um avanço significativo, você consegue ter vários emuladores ali, através do RetroArc, com os núcleos mais atualizados, e ele tem uma função aqui bem bacana, que você consegue colocar ele aqui em USB Mode, você faz a transferência de arquivos, sem precisar ficar tirando toda hora o cartão de memória, que isso aqui é meio chato, às vezes tem que botar um clip, uma coisa que fica forçando, então você bota o cabo USB nele, liga no computador, ele já reconhece como se fosse um pendrive, um HD externo, uma unidade removível, coisa do tipo, e você consegue manipular os arquivos, passar ROMs, tirar, excluir, e brincar com ele, eu acho que isso foi muito válido. Tá bom? Então vamos voltar lá, vamos dar uma conhecida nos jogos, nos games, aqui no meu caso é o Pasta Games, ele tem esses joguinhos aqui, para mim já está até difícil de enxergar ali, esse que é o jogo da Benick, minha filha adora, que é o Rokoslumf, Rokoslumf, alguma coisa assim, RG Last Mission, Mineswapper, Open Jazz, Open Tyrion, Powder, Puzzletube, S.O.R., S.O.R., S.A.M.E.G.U., Snowman, alguma coisa de Homem de Gelo, S.P.O.L.D., S.T.R.I.G.U.L.L.D., Supertux, Warship Vector e MHV. Como eu falei para vocês, eu não sei se esses são os jogos originais que vem na Firmware original, eu acho que nem guardei o cartãozinho com a Firmware original dele, vou até dar uma olhada ali, inclusive deixa eu pausar aqui o vídeo que eu vou pegar a caixinha ali para a gente ver se eu guardei o cartão, eu acho que sim, tenho quase, quase, quase certeza, vamos ver. Bom, como eu falei para vocês, eu sempre guardo, né? Não sou desse tipo que fica dando conselho e não segue não. Então aqui a caixa original dele, ela é bem pequenininha, bem compacta, ela está até um pouco sujinha, poeira. Eu guardei, opa, eu guardei sim o cartãozinho dele, para não ser bom. O cartãozinho dele que veio até bacaninha, da Umberdick, ele vem com esse cartãozinho. O B5 normal, igual ao do RG350. Cabo de dados, como é padrão. Uma espécie de, esse plástico aqui, que eu acho esse plástico muito gostosinho, muito interessante. E o manual de instruções, não vem muita coisa, ele é bem básico. Mas eu guardei sim o cartão. Vou inclusive, mostrar para vocês, foi até bom. Então a gente já conheceu os jogos que vem nele. Eu não vou jogar nesse vídeo. Aqui é só um, vamos dizer, um semi, um box, porque ele já está aberto. E as primeiras impressões aqui, para a gente poder entrar, na questão da firmware modificada. Mas eu só vou mostrar, vou desligar ele aqui. Só vamos testar, para ver se na firmware original dele, vem os mesmos joguinhos. Deixa eu abrir aqui. Vou fazer com vocês, não vou pausar não. Eu vou pausar. Vou pausar e volto com o cartão original, com a firmware original, para a gente testar, para ver se veem os mesmos joguinhos. Bom pessoal, já troquei aqui o cartão. Vou ligar ele aqui, vocês vão ver o que eu estava falando. Não vai aparecer mais o pending Google, vai aparecer o logo da Ambernic, olha aí. O logo da Ambernic padrão, que é um R meio grandão. Esse é o cartão, a firmware original, que veio nele. Então é assim que você vai receber ele, se você comprar na China, no Brasil, seja onde for, você vai receber ele exatamente assim, com esse, só o papel de parede, que deve vir diferente, que eu tirei. Já deixei a configuração, com esse papel de parede preto, que eu acho que é, melhor para enxergar as coisas no menu. Mas o resto, a disposição de arquivos, e tal, é a mesma coisa. Vamos dar uma olhada agora, nos jogos, nos games. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Apricots, Arcanoid, Astronander, é a mesma coisa. Benix 2, Drill, Rock of Lamp, é a mesma coisa. Mesmo joguinho. Warship Vector, esse aqui, que eu acho que não é a mesma coisa, esse aqui, eu não sei nem que jogo é esse. Se eu focar direito, tá com muito brilho. Opa, desculpa, bate aqui na tela. Deixa eu ver se eu consigo focar. Tem uma espécie de um cara ali, algum meio musculoso ali, não dá para ver que jogo é esse. Vamos entrar, vamos testar então. Eu vou testar no outro. Eu acho que no outro também tem. Mas se não tiver, é só esse aí. Pelo que eu lembro, tem todos os outros jogos na firmware modificada. Tá bom? Então eu deixei esse cartão, se caso vocês precisem dos arquivos, alguma coisa, a gente já tem essa garantia aí, já está guardadinho, mas eu não vou me basear na firmware original não, tá gente? Eu vou me basear na firmware modificada porque ela trouxe muitas melhorias. Já tem vídeo no canal mostrando como troca. Eu achei ela bem mais prática, inclusive essa questão de ligar ele direto usando o... Aqui tem que ter muito cuidado na hora de tirar esse cartão para não danificar, para não enfiar ali numa entrada diferente. Ele vai de cabeça para baixo, também muito cuidado. Não precisa fazer força, é só ir com um jeitinho empurrando que ele encaixa ali sem problema nenhum. Então, ó, não vai ligar mais com o Amber, que já vai ligar com o Open de Inbox. E vamos que vamos terminar aí a nossa breve análise e o próximo vídeo testando jogo por jogo do que vem nele, tá? Então é isso. Aqui fica a primeira análise mostrando a vocês os jogos que vêm, tá? Nele, os joguinhos originais. Depois a gente vai ver os emuladores um por um, vamos testar, obviamente, tá? Vamos jogar alguns jogos. Fazer igual a gente fez no Polkid, vou tentar seguir aí a saga que eu fiz aí no Polkid para ficar com alguns vídeos para a galera conhecer. É o meu portátil que eu recomendo, portátil mesmo, sempre vou recomendar isso daqui. Pode vir o top dos tops dos tops. Portátil, eu analiso muito uma questão que é preço, qualidade, tá? E funcionalidade, finalidade. Eu tenho outros portátiles, como vocês sabem, tenho 3DS, tenho Vita, tenho outros portátiles, mas a finalidade deles é diferente. Eu não vou levar um Vita para a rua, eu não vou jogar o Vita no metrô, sabe? Ainda que eu morasse numa cidade que não fosse tão violenta nem nada disso, eu acho que não é prático, não é legal, ele é grande, ele é robusto. Eu gosto de pegar o meu Vita, deitar na cama, apagar a luz e começar a minha gameplay, entendeu? Mas aí é aquilo que eu falo para vocês, vai do perfil de cada um. Não dá para dizer ah, esse é o melhor portátil. Na minha opinião, sempre que me perguntam, eu indico esse daqui, tá? Como o melhor portátil. Até melhor do que o RG350. Que eu acho o RG350 espetacular. Tem muita coisa para a gente desbravar desse cara. Mas ainda prefiro ele. O RG280. Eu acho ele compacto, ele é leve, ele é bonito. Você prende aqui, você joga, guarda no bolso, a bateria dura muito. Tem um volume sensacional, a gente vai ver isso nas outras análises. Um volume muito bom. Roda Play 1, roda tudo, tirando o 64, roda o resto, todos os jogos, muito bem. Todos os consoles. E é portátil. A ideia deles caiu como uma luva. Os games aqui, o gamepad, os botões, são sensacionais. Já falei sobre isso várias vezes. Funcionam que é uma maravilha. São confortáveis, encaixam. A minha mão é gorda, mas encaixa aqui bem. Agora, a única observação que eu faço é a questão da tela. Às vezes eu tenho que forçar um pouquinho, porque dá a impressão que é isso aqui tudo, de tela, mas não é. Vocês estão vendo que tem a borda aqui. aqui a borda. A borda é bem grossa. Bem grossa. A borda é bem... A tela, a tela mesmo é isso aqui. É 2.8 de pixel, como é que fala? Polegado. 2.8 polegadas. Então é uma telinha, embora tenha uma qualidade fantástica, porque ela é IPS, então você vai ter uma luminosidade, um brilho, você vai ter uma experiência muito boa por ser IPS, a qualidade da tela. Não é igual a do Paul Kitt, se não me engano. Isso aqui não é uma novela, cada um diz que é uma coisa, um diz que é IPS, outro diz que não, enfim. Mas não é igual esse portátil esbananado que a gente vê por aí. A qualidade da tela é espetacular, mas mesmo assim, para quem tem um pouco mais de dificuldade em enxergar de perto, de longe, aliás, de longe, talvez tenha, encontre algum tipo de dificuldade no RG280V. Então é isso. Análise de primeiras impressões, vamos, no próximo vídeo, vamos testar os joguinhos que vem neles, os joguinhos nativos, e tirar algumas outras conclusões, beleza? Agradeço a vocês o Paul Kitt está aqui assistindo, vamos começar a saga do RG280V, depois, no final, depois que a gente analisar ele todinho, vamos começar a brincar com esse camarada aqui, RG350P, que não é diferente de nenhum outro da linha RG350, tá bom? O que difere de um de outro, eu vou fazer um vídeo também mostrando, são pequenas diferenças aí de acabamento, design, tudo mais, beleza? Mais uma vez, obrigado a vocês, espero que vocês gostem do conteúdo, deixa o like se quiser, deixa o dislike, comenta, não comenta, compartilha, não compartilha, fica à vontade, isso aqui é um ambiente para você se sentir bem, quero que você acompanhe o canal, se sinta bem, e se sinta livre para fazer a observação que quiser, beleza? Muito obrigado novamente, fiquem com Deus, tenham um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, e é isso, vamos que vamos, valeu? fui. Fui.